Olá bem-vindos a mais um vídeo e hoje a nossa receita é um bolo de cenoura com maçã ficou com uma massa bem leve um bolo bem bacana e bem fácil de se fazer mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que você se inscrevesse no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saborosa vamos lá então vamos aos nossos ingredientes do nosso bolo é de cenoura com maçã aqui eu cortei uma cenoura média com duas maçãs é cortei em cubinho tanto a maçã quanto a cenoura vamos precisar de três ovos inteiros meia xícara de leite minha xícara de 200 ml duas xícaras e meia de farinha de trigo uma xícara e meia de açúcar uma colher de sopa de fermento em pó duas colheres de sopa de manteiga ou margarina eu vou usar a margarina então vamos ao liquidificador liquidificar esses ingredientes vamos lá aqui eu vou misturar cenoura a nossa maçã e os ovos tá porque a gente vai liquidificar esses ingredientes mais vou reservar aqui porque aqui no liquidificador vamos colocar o nosso leite e a nossa margarina e o nosso açúcar eu vou bater esses ingredientes aqui tá vamos lá vamos bater aqui misturou vamos colocar as nossas maçãs os ovos e a cenoura e vamos bater bem batemos bem vamos passar para um bol esse líquido aqui para gente colocar a nossa farinha tá vamos lá misturar então meus amores vamos passar para cá olha que linda que ficou e agora vamos colocar a nossa farinha aos poucos e não esquecendo que meu forno já está pré-aquecido a 180 graus ele é um borde mais ou menos de 30 a 40 minutos mas isso de forno a forno tá meus amores quem gostar deixa aquele joinha para fortalecer o vídeo meus amores olha que massa bacana um bolo muito fácil uma maçã e cenoura com vitaminas a gente já incorporou bem a farinha aqui olha que massa bacana a gente já incorporou bem a farinha aqui e agora vamos colocar o nosso fermento vamos dar uma incorporada também misturamos tudo agora a gente vai colocar numa forma a minha forma está untada com margarina e farinha vamos colocar nossa massa aqui gente que massa bonita que massa perfeita só jogar tudo no liquidificador e bater e está pronta agora eu vou levar no forno e assim que ela estiver assadinha ou completamente douradinha eu volto e mostro para vocês tá então até mais gente passou 45 minutos retirei do forno agora eu vou deixar esfriar e vou desenformar para vocês verem a textura do nosso bolo de maçã com cenoura aqui está o nosso bolo ele já esfriou um pouco agora eu vou desenformar e mostrar para vocês como ficou bacana a textura desse bolo tá vamos lá que lindo que ficou meus amores olha a belezura olha aqui ó como ficou a gente vai virar para o outro lado viramos olha que bacana que ficou que fofinho agora eu vou cortar e mostrar para vocês como dá super certo essa massa de cenoura com maçã tá vamos então cortar aqui então agora eu vou cortar olha gente ele ficou muito fofinho muito mesmo e eu vou mostrar para vocês olha meus amores a maravilha ó que fofinho olha aqui ó ficou bem assadinho vocês vejam a textura disso como ficou ó que bacana de dica olha aí agora vou experimentar deixa eu ver aqui humm muito bom meus amores muito bom mesmo essa diquinha de bolo de cenoura com maçã olha aí ó ele fica um sabor bem leve olha a maçã predomina bastante humm deixa eu ver humm uma super diquinha mesmo então eu espero que vocês tenham gostado se gostou ó deixa aquele joinha para fortalecer um beijo e até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí